Vamos, Guida, para a Estadarada em Atersprings. É, parece que todos já foram pra lá. Pois é, Sally. O que você tá fazendo? Ensaiando para fazer o discurso. Você é convencida em que eu tava só brincando. Eu não acho que eu vou ganhar, Sally. Vou competir com corredores ótimos. Mas o que importa é que eu vou me divertir. Tá tudo rasinho, é melhor. Ele tem medo disso. Ficar sozinho? É, vamos logo. Ei, peraí. Vocês ficaram sabendo? Por um tal de bom comportamento, o Boost vai participar da corrida. O quê? É verdade. Sally. O Boost vai participar da corrida. Eu acho que... Ah, eles já foram. Estamos aqui, pessoal. E hoje é uma corrida emocionante entre as corridas internacionais, Relâmpago Marquinhos e Boost. É verdade. Então vamos lá para a corrida, pessoal. Estamos todos ansiosos. Eu estou sozinho quando digo que estou muito ansioso para esta corrida. Pois é. Feliz citações. Este estado está perfeito. Ora, perdão mais por esta corrida maravilhosa. Não é uma quinta. É claro, jovem. É demais com esse público maravilhoso. Uuuuhuuu! Ei. Eu acho que rompo. Vou desmaiar. Estou na perfecção. Vamos lá. Vamos lá. Uuuuhuuu! Vai! Oh, yeah! Vamos a isto, baby. Ha! Ah, não vou ser da badia. Hã? Uuuuuh! Isso é incrível. Vamos lá. Eu gostaria de tirar a foto com o meu fã número um. Ah, insuportável. Uma fanática, Boost. Um fanático, Boost. Ah, vamos lá. Pena que terá que perder hoje. Não é, Relâmpago? Será uma tristeza, eu sei. É. Estamos aqui. Vamos lá, corredores. Boost. Javan. Otto. Goodmund. Emma. Cody. Cody. E relâmpago maconha Ei Ei, lembra, hein, rapaz Olha aí As dicas Obrigado, mate Ei Vai lá, me dá orgulho, rapaz Obrigado, Doc Ah, me dá orgulho Oh, me dá orgulho Oh, me dá orgulho Oh Hum hum